Fala rapaziada nesse vídeo educativo. Eu trouxe 7 melhores anime de comédia romântica 2022. São animes que se você não viu você precisa assistir mano. Me fala qual desses animes que você já viu. Sem mais delongas bora pro vídeo. O primeiro da lista é Lovelle Complex. O amor é incomum para Risa Koizumi e Atsushi Otani, que estão se esforçando para encontrar seu parceiro ideal no ensino médio. Koizumi de 172 centímetros de altura é muito mais alto que a garota média, e Otani é muito mais baixo que o cara médio com 156 centímetros. Para aumentar suas dificuldades, suas paixões se apaixonam, deixando Koizumi e Otani comicamente confusos e com o coração partido. Para piorar as coisas, eles ainda são rotulados como uma dupla de comédia por seu professor devido às suas personalidades e à diferença gritante em suas alturas, e seus colegas até pensam em seus argumentos como esboços. O próximo é Kamizama Ajimemashita. A colegial Nanami Momozono tem alguns problemas ultimamente, começando com seu pai ausente estando em dívida tão extrema que eles pedem tudo. Oprimida e sem teto, ela encontra um homem sendo assediado por um cachorro. Depois de ajudá-lo, ela explica sua situação, para sua surpresa, ele lhe oferece sua casa em agradecimento. Mas quando ela descobre que a casa é um santuário decadente, ela tenta sair, no entanto, ela é pega por dois espíritos do santuário e uma raposa familiar chamada Tomoe. Eles a confundem com o homem que Nanami resgatou, o deus da terra do santuário, Mikage. Percebendo que Mikage deve tê-la enviado para lá como uma deusa substituta, Tomoe sai abruptamente, recusando-se a servir um humano. Em vez de voltar a ser sem teto, Nanami mergulha em seus deveres divinos. Mas se ela deve manter as coisas funcionando sem problemas, ela precisará da ajuda de uma certa raposa de cabeça quente. Em sua tentativa desajeitada de procurar Tomoe, ela cai em apuros e acaba selando um contrato com ele. Agora os dois devem percorrer o caminho da divindade juntos como deus e familiares, mas não será fácil, pois novas ameaças surgem na forma de um yokai que quer devorar a garota, uma cobra que quer se casar com ela e os sentimentos inesperados de Nanami por seu novo familiar. O próximo é Orankoko Host Club. Arou Fujioka é uma garota estudiosa que recentemente se matriculou na prestigiosa Academia Ouro. Um dia, enquanto procurava um lugar calmo e tranquilo para estudar, ela se depara com uma sala de música aparentemente sem uso. Ao entrar, Arou é recebida pelos membros do conhecido Host Club, um clube no qual garotos atraentes divertem garotas de toda a escola. No entanto, quando Tamaki Sou, a fundadora e presidente do clube, assusta a brilhante estudante bolsista, ela acidentalmente quebra um vaso caro. Com o pagamento parecendo difícil para Arou, os membros do Host Club apresentam a solução perfeita para o problema da garota, trabalhar para o clube, finalmente, tornar-se uma anfitriã. Confundida com um menino por seus colegas, Arou tem que entreter várias alunas enquanto lida com as personalidades extravagantes de seus colegas anfitriões. O próximo é Ori Monogatari. Com sua construção muscular e estatura alta, Takeo Golda não é um calouro comum do ensino médio. No entanto, por trás da aparência intimidante de Takeo está um coração de ouro puro, e ele é considerado um herói por seus colegas do sexo masculino por sua coragem e cavaleirismo. Infelizmente para Takeo, sua aparência não é um bom presságio para a sua vida amorosa. Como se sua aparência já não fosse suficiente para assustar o sexo oposto, o melhor amigo legal e bonito de Takeo e companheiro constante Makoto sonacava facilmente, e sem querer, rouba os corações das alunas, incluindo todas as garotas que Takeo já gostou. Um dia, quando Takeo salva a fofa Rinco Yamato de ser molestada, ele se apaixona por ela instantaneamente. Infelizmente, ele suspeita que ela possa estar interessada em sonacava. Apesar de seus sentimentos românticos por Yamato continuarem a florescer, Takeo decide agir como seu cupido, mesmo quando ele anseia por sua própria história de amor. O próximo é Kaishouva Maedusama Mizaki a ousava é um fenômeno único dentro da Seika High School. Em uma instituição predominantemente masculina, ela se tornou a primeira mulher presidente do conselho estudantil por meio de sua honestidade e diligência. Desde que Mizaki foi promovida ao cargo, ela tem trabalhado incansavelmente para garantir uma vida escolar melhor para todas as meninas. Apesar disso, Mizaki é muito rigorosa com os meninos, o que lhe rendeu o título de presidente demônio. Um dia, depois de ouvir uma garota chorar no corredor, Mizaki encontra Takumi Uzu e o garoto mais popular da escola enquanto ele rejeita uma confissão de amor. Enfurecido com o que ela está vendo, Mizaki o repreende por fazer a garota chorar. No entanto, Uzu é indiferente e ignora isso como nada. Inesperadamente, Mizaki logo encontra Uzu novamente, mas desta vez quando ela está trabalhando em um Maed Café. Envergonhada por alguém ter descoberto sua ocupação secreta, Mizaki promete a si mesma não deixar Uzu destruir sua reputação. O próximo é Oiki. Devido ao seu amor por coisas pequenas e fofas, Souta Takanashi não pode recusar Popura Tanishima infantil quando ela o recruta para trabalhar para Vagnaria, um restaurante familiar localizado em Hokkaido. Takanashi tem uma alegria particular em adorar a Popura mais velha, o que só alimenta seu complexo sobre o quão jovem ela parece. Ele também aprende rapidamente que deve ficar na ponta dos pés quando conhece o resto de seus colegas, incluindo o chefe de andar empunhando o Katana e a Shio Todoroki, o chefe intimidante Junho Sato, o subchefe perigosamente bem informado e sutilmente sádico Iromi Soma, o Kyoku Shirafugi, gerente inflexivelmente preguiçosa, e a garçonete Mairui Nami, que tem um medo doloroso dos homens. Alimentado por um elenco excêntrico, o Orki. É uma comédia única no local de trabalho que segue os acontecimentos nunca monótonos dentro das paredes de Vagnaria, enquanto Takanashi e as personalidades peculiares de seus colegas de trabalho se combinam para criar travessuras, travessuras e hilaridade ininterruptas. O próximo é Special. Ikari Anazono sempre foi capaz de fazer coisas que pessoas normais não conseguem. Quando criança, ela assumiu que ninguém poderia vencê-la, até conhecer Kei Takishima. Pensando que ela iria ganhar, Ikari o desafiou para uma partida. Mas as coisas não saíram como planejado, ela perdeu não uma vez, mas cada vez que ela o desafiava novamente. Daquele ponto em diante, ela jurou ser a melhor Kei em tudo, desde acadêmicos até atletismo. Para atingir seu objetivo, Ikari se matrícula na mesma escola que Kei, a Kuzenka, um instituto de prestígio para os ricos. Como um par, eles detêm os dois melhores rankings da escola e estão entre os sete melhores alunos da academia em uma classe conhecida como Especiala. Enquanto Ikari trata Kei como um rival, ela está completamente alheia que ele guarda sentimentos ocultos por ela. Juntos, os membros do Special a lidam com competição, amizade e apenas um pouco de amor. Bom esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado da lista. E se você gostou deixe seu like pra eu saber se você está curtindo. Muito obrigado por assistir e dar uma olhada nesse vídeo ai que ele também tá top valeu!